Olá, turminha da Tia Lu, tudo bem? A Tia Lu hoje está com uma flor na cabeça, olha que flor mais bonita, ela é amarela e ela é grande ou pequena? Olha só, ela é grandona, não é mesmo? E para a gente fazer nossa atividade hoje, vamos também ver várias florzinhas, olha só, que lindas essas florzinhas, temos florzinhas aqui e temos florzinhas aqui. Primeiro vamos contar quantas florzinhas nós temos aqui? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco florzinhas. E desse lado, quantas florzinhas temos? Vamos contar? Uma, uma, só temos uma flor desse lado. E essa flor aqui, ela é maior do que essa flor aqui? Sim, essa flor é grande e essa flor é pequena, muito bem. Então, vamos fazer um círculo bem bonito para a gente saber qual é a flor grande? Vamos lá, eu vou fazer a minha, tá bom? Vamos fazer um círculo aqui, em volta da nossa flor grande. Uau! Não tem problema se não ficar certinho, tá bom? Olha só, fiz um círculo na minha flor grande. Parabéns! Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!